Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Aqui é o Cris, terapeuta, e hoje eu tenho aqui a oportunidade de receber comigo aqui, nesse vídeo, o Werner Hill, um dos grandes terapeutas da Programação Neolinguística do Brasil. E, Werner, seja bem-vindo aí. Obrigado. Devidamente apresentados. Exatamente, indevidamente apresentados, né? Fico felizão. Pode falar. Não, fico feliz de estar aqui, cara, de a gente ter combinado e ter podido conversar agora. Acho essa iniciativa muito legal, inclusive muitas outras coisas que você vem fazendo. Então, estamos juntos. Obrigado, obrigado. Então, gente, o que eu queria com essa oportunidade? A gente trocar ideia sobre vários pontos, vários assuntos, né? E que eu separei aqui para conversar e trazer para vocês que estão aqui me acompanhando no canal, me acompanhando em algum outro meio, através de algum grupo, através de outros contatos que a gente tem feito, que a gente tem conhecido as pessoas e ajudado as pessoas através dos atendimentos clínicos relacionados aí a diversas situações que você passa no seu dia a dia. E o Werner, pela experiência que ele tem, né? Pelo tempo que ele tem já atendendo, ele pode agregar muito para a gente aí em alguns desses assuntos, alguns desses temas, ok? Então, o primeiro tema que eu queria trazer aqui para a gente conversar é um tema bem interessante porque ele diz respeito ao que a gente vem passando hoje em dia, né? Então, por exemplo, as pessoas reclamam muito, Werner, comigo, nos meus atendimentos eu percebo muito, a respeito da questão da ansiedade, da síndrome do pânico e de outros nomes, né? E depois eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre essa questão da nominalização, mas as pessoas falam muito a respeito desse diagnóstico, vamos falar assim, né? Que nem sempre é um diagnóstico mesmo feito por um médico, por um especialista, mas é aquilo que a pessoa traz para a gente, né? Tipo, estou com ansiedade, sofro de síndrome do pânico, sofro de depressão. E aí eu queria que você nos ajudasse aqui, trouxesse um pouquinho aqui da sua experiência, falasse um pouquinho do que você tem percebido e tem sido hoje o motivo das pessoas trazerem isso já com uma conclusão. Eu tenho esse tipo de problema. O que você entende? Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso? É, pelo porquê que as pessoas vêm com esses nomes, aí poderíamos pensar muitas coisas, né? Hoje em dia, hoje em dia a pessoa vai no Google e aí ela sai do Google, tem três meses de vida, acabou. Ou então é alguém que fala, sabe? Você está com isso, você está com síndrome do pânico, você está... Ah, isso, isso é crise de ansiedade, mas ela não pesquisou, não foi no médico, não foi fazer tratamento. Então, me lembrou de uma coisa interessante. Eu li hoje assim, o cara falou assim, se você levar uma picada de uma cobra, dessa cobra aqui, você tem cinco minutos de vida depois de ser picado por uma cobra dessas. Aí ele foi esperto, ele foi picado e levou a cobra e a cada quatro minutos, ele deixava ela picar de novo. Ele ganhava cinco. Aí ele conseguiu ir até o hospital. Depois da picada, tem cinco minutos, aí ele conseguiu sobreviver. Mas então, esse autodiagnóstico no Brasil é fato, é impressionante. Eu não sei quantas pessoas eu atendi que vieram de depressão diagnosticadas ou a minha depressão. Eu tenho, eu acredito fielmente que eu tenho. Exatamente. Mas não sei se você vai entrar nesse assunto daqui a pouco, mas o que para mim vai ser relevante? Não é como ela chegou nesse nome, mas sim o que ela quer. O que ela quer que aconteça. Exatamente. Vamos chegar nesse ponto, sim. O que eu queria justamente mostrar, através desse vídeo, e aí contribuir também um pouco, é que o que chega para a gente, muitas vezes, são diagnósticos do que a pessoa acha. Não diagnóstico realmente de um profissional que pode dizer, e aí a gente não está aqui para analisar isso, mas a gente está querendo dizer o quê? Que muitas pessoas chegam com o diagnóstico já formado por si próprio. Como você falou, por alguém ter dito, ou por uma pesquisa na internet, que a gente, às vezes, faz muito isso, às vezes, quando está com algum problema mesmo físico, de alguma dor, a gente vai lá, dá uma procurada no Google, né? E já sabe tudo, né? Eu já tive até a oportunidade de fazer isso, e o médico fala assim para mim, tá, então, por que você veio aqui? Você já pesquisou, já sabe tudo, né? E isso é realmente. Eu tenho até um caso interessante para contar. Veja, para mim, diagnóstico, eu não saberia assumir quais diagnósticos estão melhores do que outros, se ter o diagnóstico, não um diagnóstico melhor, tipo, sei lá, uma verruga, câncer, verruga talvez seja melhor. Mas não é nisso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, eu não sei se... Como é que eu posso dizer assim? Existem tipos de diagnósticos que são melhores do que outros. Por exemplo, você tem fobia social, você tem síndrome do pânico. Eu não sei se esses diagnósticos são muito úteis, porque rotula aquilo ali e você meio que fica preso ao sistema. O nome, né? Fica preso ao nome. Você fica preso ao nome e depois você vai no psicólogo, vai dar o nome. O psicólogo já tem uma pré-concepção. Muitas vezes hipnólogos, hipnólogos, vai tratar. Aí você fala assim, eu tenho ansiedade. Ele tem uma pré-concepção do que é a ansiedade e como se trata. Ou seja, você está preso ao diagnóstico. Agora, tem diagnósticos que não. Por exemplo, me parece que autismo, por exemplo, é um diagnóstico um pouco diferente. É um diagnóstico que é. Tá bom. Mas não vou ter um... Não sei. Me parece um pouco diferente. Depois eu poderia pensar um pouco mais sobre isso. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o diagnóstico, esse tipo de diagnóstico, de problemas neurológicos, ele vai passar por um processo de interpretação do médico. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque eu conversei com um cliente ontem. E eu tinha... Ontem? Quando é que eu fiz a live de fobia social? Antes de ontem, segunda-feira. Isso. Então, eu conversei ontem, terça, com um cliente meu. Eu falei que eu tinha feito a live de fobia social. E ele falou assim, ah, eu tenho um amigo que tem, mas ele até consegue superar. Trabalha e trabalha aqui na empresa tal e sai não sei o que, encontra com a gente. De vez em quando ele me fala essas paradas. Eu falei, ué, que fobia social é essa que o cara sai, vai trabalhar, encontra pessoas? Não, não faz sentido. Por quê? Porque, de novo, caiu na interpretação dele. Aí ele falou, não, mas me parece que é um caso mais leve. Porra, não, fobia social, o que vai passando de fase? Eu tenho uma fobia social, mas a minha fobia social é uma fobia social leve. Igual fobia de aranha. Eu tenho fobia de aranha, mas eu dou de boas. Eu pego na mão, mas é porque a fobia está no início. Não faz sentido. Mas não faz sentido por quê? Porque eu estou usando algum tipo de interpretação. Eu interpretei que fobia social é um caso severo, onde você tem uma resposta emocional e irracional. Normalmente, fobia, nós entendemos assim. Mas se ele fosse o terapeuta, ele poderia dizer para o cara assim, diagnosticado com fobia social leve no começo. Então, como cabe a interpretação, nem quando alguém vem, muitas vezes, com o diagnóstico fechado, não compensa, muitas vezes, para mim, trabalhar com o nome que ela recebeu do profissional. Isso é muito importante falar, então, Werner, porque realmente é algo que a gente recebe muito das pessoas que vem, que nos procuram como terapeutas, é justamente já trazer um diagnóstico e até querer que a gente siga de acordo com esse diagnóstico. E é importante entender que a APNL, ela não trata dessa forma. Ela procura, justamente, entender aquilo que você traz, a forma como você tem representado isso internamente, para que aí, sim, possa tratar essa representação, possa tratar por que isso acontece. E aí, eu já queria entrar um pouco na questão da nominalização. Por que que esses diagnósticos que vêm acompanhados de um nome, como a gente falou, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno, isso e aquilo, o que é isso, segundo, que a gente entende como terapeuta, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o que é uma nominalização? Eu uso muito, eu falo muito isso com os meus clientes. Eu também falo muito isso. Eu até parei de falar um pouco, porque eu acho que eu estava falando tanto de nominalização, então, aí eu entrei nessas épocas em superioridade moral, justificação, parei um pouquinho de nominalização. Mas, nominalização é quando a gente pega um verbo e transforma num substantivo abstrato. Então, educar vira a educação. Então, educação é uma nominalização do verbo educar. Nominalizar um verbo. Qual que é o problema de uma nominalização? É que, às vezes, você perde o processo. Então, educar. Eu vou educar alguém. Eu vou educar meu filho a sentar e esperar não sei o quê. Ou educar meu filho a comer de boca fechada. Poxa, como é que eu vou fazer isso? Ah, eu vou falar com ele. Filho, você come assim, ó. Opa! Esse é o processo de educar. O processo de como eu irei fazer. Agora, se eu disser assim, a educação do meu filho está complicada. Ou ele tem um problema de educação. Ele tem um problema de educação. Meu filho tem um problema sério de educação. Aí você, caraca, deve ser um moleque espivetado, xinga as pessoas, né? Deve ter uma síndrome de Tourette muito louca. Não, não. É que ele não come de boca fechada. Ah, por que que deu o conflito? Porque eu, em vez de explicar o processo, dei uma nominalização aleatória. Não dá pra saber. Então, se eu chegar pra alguém, pra você que está me assistindo aí, não, é... Você que está me assistindo aí, e disser assim, meu filho tem um problema de educação. Você pode imaginar qualquer coisa. Você pode imaginar que ele tem problema na obtenção de conhecimento na escola, que ele vai mal em matemática, que ele é mal educado com os amigos na escola, com os meus amigos em eventos sociais, que ele é mal educado comigo em casa, mas mal educado como assim, que ele me xinga e me desrespeita, ou desrespeitar também é. Ou seja, você ficou perdido. Você pode imaginar qualquer coisa. Agora, se eu disser pra você assim, meu filho, ele mija fora do vaso, ele não consegue acertar certo. Aí você, para, não tem como, como é que eu ia imaginar isso? Exato, não tinha como você imaginar isso, porque eu não falei. Esse é o problema na nominalização. Então, se eu tenho esse grau de imprecisão num verbo, por exemplo, educar, a educação, imagina então o verbo ansiar, a ansiedade, me deprimir, a depressão. Caraca, não tem, não tem, não tem um nível de especificidade pra eu entender o que tá acontecendo. Então, a pessoa chegar pra mim e falar assim, Vener, eu vim aqui porque me falaram que você é muito bom, ou Cris, vim aqui porque me disseram que você pode resolver o meu problema, eu tenho depressão. Não tem como começar o atendimento. Daí pra frente, vamos agora parar e entender a nominalização, a depressão. O que que você quer dizer com isso? Perfeito, Vener. É aquilo entender o cliente. Perfeito. É isso mesmo. E é interessante, Vener, como que as pessoas trazem pra gente já esse diagnóstico, como eu falei antes, foi a primeira pergunta, por que que as pessoas se diagnosticam, se autodiagnosticam, e trazem pra gente dessa forma, parece que as pessoas elas querem se enquadrar de uma certa forma em algum nome desse, em alguma nominalização dessa e esperam de nós, claro, estão procurando ajuda, esperam de nós que a gente trate o nome, a nominalização. E não, nós vamos tratar justamente o processo, o que acontece por detrás dessa nominalização. E a nominalização, eu falo também, como eu sei que você fala, isso pouco importa pra gente. Não importa qual é a nominalização que você traz. O que importa é qual o processo, o que que tá acontecendo, e vamos tentar identificar o que que tá acontecendo. Eu imagino, fazendo um parêntese aqui, tô viajando, eu imagino que ter um diagnóstico também dá um certo senso de... pertencimento? Pertencimento? É, é, mas é uma outra palavra, um senso de... Vai cair no processo de justificação, sabe? Eu tenho razão, eu tenho isso. Eu realmente tinha alguma coisa, e é isso. Isso, ter essa sensação de que eu tenho um bom motivo, isso é real. E eu percebo isso, Verna, eu tenho falado com você sobre isso também, que eu tenho participado de alguns grupos, né? E eu tenho percebido muito isso, que tipo assim, as pessoas entram nos grupos já se considerando, né? Eu sou ansioso, eu tenho depressão, e aí encontram outras pessoas e falam, eu também tenho. E aí, é isso aí, aí entra o outro e fala assim, eu sinto isso, eu também sinto isso. Mas aí, o que a gente quer deixar claro aqui nesse vídeo, é que isso não importa muito, o que importa é o processo, e o processo, cada um faz, às vezes, de forma diferente. Então, a pessoa internaliza uma ansiedade, uma depressão, é diferente de pessoa para pessoa. E aí, não adianta, não existe um tratamento padrão, que eu acho que esse é o grande problema, é o que a gente falou numa outra oportunidade, né, Verne? Como os psicólogos e as terapias tradicionais, elas estão trabalhando apenas com um padrão, algo já formado, já esquematizado, e que não estamos aqui criticando isso, mas que, no momento em que se tenta aplicar isso de uma forma padronizada para todo mundo, a grande chance é que não funcione. Não sei você, eu estou criticando isso. abertamente, não estou nem aí, cara, eu critico de forma veemente. E o resultado são anos e anos, né, de tratamento, de terapia, seguindo esse padrão e não tendo resultado. Acho que isso que é, é bom falar isso também, também penso assim. Aí o cliente fica pulando de galho em galho porque o terapeuta não é capaz de entendê-lo. Pô, não, não, não consigo. porque o terapeuta está aqui de aplicar a sua percepção ali. Às vezes, a própria cliente faz isso. Hoje, eu tive um caso, eu não atendo presencial, eu atendo online. Aí a pessoa já foi em vários terapeutas, vários psicólogos, não conseguiu, chegou para mim e me chamou e eu sou conhecido pelos resultados. Eu não atendo presencialmente. Pô, você deve ter presencial, presenciado isso. Essa última moça que veio quatro sessões ao vivo, gravado, está gravado isso. Na terceira sessão veio só para agradecer, a parada transformou em duas sessões. Estava totalmente online com gente assistindo. Pô, só assistindo e o resultado está aí. Beleza, mas por que eu estou dizendo isso? Porque ela chegou para mim e falou, mas tem que ser presencial. Eu falei, não, eu atendo online. Não, mas você não tem nenhuma chance de fazer presencial? Eu falei, não, não tem. Aí ela, já ouvi isso também. Olha que doideira. Ou então, quando a pessoa vem e fala assim, eu quero hipnose. Aí eu falo assim, mas eu só uso hipnose quando eu acho que tem alguma utilidade no caso. Não, não, mas eu queria mesmo hipnose. Então, você não quer a resolução. Você não quer resolver seu problema. Olha que, na minha concepção, o que eu quero é uma sessão presencial. está se apegando a um detalhe. Ao modelo, percebe que a gente... Ao modelo, sim, sim, pode ser. A gente está fazendo isso. Eu não quero que se resolva. Eu quero o modelo que eu escolho. Mas e se esse modelo não é o modelo que resolve tanto para o terapeuta quanto para o paciente? Então, aí de novo ela vai entrar no processo de justificação. Vai falar assim, não, isso daqui é porque o terapeuta não quis me atender. me tira. Me tira. Eu estou só usando um monte de desculpa para não fazer a parada acontecer. Queria entrar num ponto que você tocou. Muito interessante, muito interessante. Eu tenho um grupo de gagos e o meu maior impacto com o grupo de gagos é o tanto que eles têm a necessidade de pertencimento ao grupo de gagos. Meu, isso é muito absurdo. Então, eu tenho sérios sérios embates dentro do grupo problemas porque eu criei regras para que isso não aconteça. Então, vai ficar aqui nesse grupo quem quer meu apoio profissional e de mais uma profissional fono especializado em gagueira. Eu tenho uma parceria com ela e é uma parceria que ninguém ganha nada. A gente só atende gratuitamente. A pessoa pergunta para mim ou para ela o nome chama Grupo de Apoio Afluência e não Grupo de Apoio à Gagueira porque eu não estou aqui apoiando a gagueira. É Grupo de Apoio Afluência. As pessoas entram e acham estranho. Bom, mas o que vocês acham? Ah, mas vocês também têm isso? Como você disse aí. Não, mas o meu às vezes acontece assim. Com alguém mais acontece assim, ela está esperando a validação social do seu grupo. Exatamente. E aí eu entro e falo assim, não, aqui ninguém vai responder isso. Não, como assim? Eu não posso conversar com os membros? Não, não pode. Ah, então eu não quero. olha que doideira. Eu não quero resolver a gagueira, eu quero me sentir pertencente ao grupo de sofridos. Aí entra o processo de justificação, né? Entra, entra. Aí quando você diz assim, por exemplo, faça isso, 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 ou então, não, porque é muito ruim para nós gagos. Aí eu falo, muda de percepção. Pense de outra maneira. Ah, é fácil para você falar porque você não é gago. Ou seja, para eu resolver agora eu tenho que ser gago. Volta na justificação. Eu tenho motivo para sofrer. Você não tem. Você não sabe de nada. Pô, eu só tenho para terapêutica. Mas acontece. E aí eles se fecham, defendem o problema, se mantém naquela união. Quando é que você vai mandar esse problema embora? Não vai, porque agora você pertence ao grupo. Como é que você vai sair? Inconscientemente falando. E ganhos secundários, que gago tem aos montes. Isso é muito interessante, cara. E o mesmo acontecimento você vê em qualquer grupo, por exemplo, de depressão no Facebook. Querem, vamos dizer assim, encontrar pessoas que são também como elas, nesse sentido, que estão passando pelas mesmas coisas, para trocar, vamos dizer assim, experiências ruins. Vamos falar até assim. Contar o que aconteceu, quanto que dói em mim e dói no outro. E realmente, para a gente que é terapeuta, nós, eu falo muito isso com as pessoas. Às vezes as pessoas chegam para mim, acho que acontece com você também, da mesma forma, ah, fulano está precisando muito de ajuda. Fulano tem que me procurar. Eu falo. Porque não é a outra pessoa que vai procurar para ela, a não ser pai, os pais com os filhos e às vezes um casal, mas normalmente, a pessoa que está sendo trazida para uma terapia, dificilmente, se ela realmente não entendeu o que ela precisa, ela vai aceitar. mas porque querem entender o seu sofrimento se é igual dos outros. Mas realmente, sair daquela situação, agora a gente fala sobre fobia social, sair daquela situação, fazer alguma coisa realmente que muda, mas a gente percebe muito isso nesses grupos. Muito. Eu, inclusive, estava tentando entrar aqui num desses grupos. Então, assim, fica meu agradecimento a você por ter estado aqui. Vamos fazer isso mais vezes, né, eu tenho certeza que vai ser muito bom. E queria também deixar aqui um recado para as pessoas que assistiram esse vídeo. O objetivo é que a gente crie para que você possa interagir, fazer suas perguntas. Então, se você interessou por esse assunto e tem uma opinião e quer fazer um comentário sobre isso, coloque lá embaixo nos comentários. A gente vai estar respondendo, eu ou o Werner. O objetivo é que a gente faça com que isso chegue em mais pessoas possível, né, para que a gente possa ajudar essas pessoas a entender um pouco mais do que acontece. Tá bom? Werner? Mais uma vez, muito obrigado. Se quiser falar alguma coisa sobre isso, eu fico felizão por você ter me convidado, por a gente poder bater esse papo aqui. E fico muito feliz também com a sua jornada de auxílio às pessoas e que seja mais um excelente vídeo aí para ajudar. Ok. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado a todos e até a próxima. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado.